Você não se assiste? Não, não gostava. E quando passa a novela assim, o ator recebe, por exemplo? O que foi que você olhou com essa cara aí? É porque... Porque às vezes a novela vai para outros países. Tem novela que é interpretada em várias línguas, né? É uma luta que a gente está tendo há muitos anos, que agora talvez a gente consiga ser reconhecido. Por exemplo, uma novela vendida para 10 países. 10 países. Eu fui receber 330 reais e 40 centavos. De 10 países? Uma novela vendida para 10 países. Uau! Uma reprise você recebe mil e poucos reais. Uma reprise não vale a pena ver de novo. Mas, por exemplo, da novela inteira, todos os episódios? É! Uau! Por exemplo, você trabalhou oito meses. Antigamente era assim, oito meses... Quanto você ganhou nesses oito meses? Ah, você ganhou tanto. Você tinha direito a 10%, né? Aham! Aí, agora é assim... Você trabalhou oito meses, você tem direito a 10% de um salário. Uau! Então, é uma luta que não faz sentido. Se eu fosse um ator, um Roberto De Niro da vida, eu acho que eu seria, pela história, né? Não trabalha mais. Só pelas tantas obras que eu fiz, vendidas para o mundo todo, né? Então, aqui não. Aqui você tem que continuar matando um leão por dia. Mas eu fiquei sabendo, você está processando a Globo ou não? Pois o quê? A Globo? Não, não é processo. Eu acho que eu vi no negócio do tira-chapéu lá. É, porque eu segui. Eu quero me aposentar. O Ministério do Trabalho falou assim, a TV Globo tem que assinar um documento provando que você esteve lá esses 40 anos. E a Globo se recusou a assinar, achando que eu ia querer direitos em cima desses 40 anos. Não, eu só quero reconhecimento para o Ministério do Trabalho reconhecer que eu trabalhei. Eu tive 10 anos ou 12 de carteira assinada. Depois a gente virou PJ. Todos eles, todos atores. Eu tinha uma possibilidade de ter processado a TV Globo quando eu saí, quando eu fui dispensado. Aí você tem dois anos para entrar com o processo. Eu não fiz isso porque eu não queria fechar uma porta. É, não. Não pode fechar. Imagina, tem poucas TVs que não fazem novela ainda. E a maior empresa é da América Latina, né? Sim, sim. Então eu não fiz isso. Agora eu só quero me aposentar. E eles, aí na hora de tirar o chapéu, eu falei isso, né? Falei, poxa, a TV Globo mudou. Ela não está reconhecendo os veteranos e também, infelizmente, não quer assinar a minha aposentadoria. E agora é legal deixar isso claro, porque senão a porta se fecha. E não fecha só a TV Globo. Fecha a Record, fecha. É que o pessoal fica com medo, né? Fica com medo de falar, mas vem aqui e vai processar a gente. É, não, você não tem essa... Não tem esse pensamento. Não, de jeito nenhum. Mas é só assinar uma carta, seria? É um termo reconhecendo que esse funcionário esteve na imensura. Mas aí teria que pagar o governo? Não. Não teria que pagar o governo? Não. As coisas que não contribuíram? Não. Eu tenho que, talvez, recolher um ano e meio por mês, contribuindo com o INSS para conseguir o teto. Eu, pessoa física. Ah, mas vale a pena. Um ano? É, um ano e meio. É, um ano e meio. Um ano e meio. Acho que vale a pena, né? Porque você está com 70 e pouco, seria importante. É uma aposentadora, um dinheiro em que entra, né? Que poxa, ajuda bastante, né? O certo era a TV Globo pagar esse ano e meio. Teve um motorista de táxi que falou assim, vocês deviam receber um salário vitalício pela história que vocês... Eu falei, eu também acho. Eu concordo plenamente com o senhor. Um vitalício mesmo, até o fim da vida. Não só eu, vários atores, né, que não estão trabalhando atualmente.